O meu amigo Marcos Castro, os irmãos Castro, a Lenda do Herói. Exatamente. Quando você fez o jogo, eles foram lançar a Lenda do Herói lá no Agora é Tarde, na Band, no meu programa. Foi, e você gravou um vídeo na campanha, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo, a gente não tinha dinheiro pra fazer. Você gravou um vídeo sentado no vaso, até dei pro pessoal pra ver se você lembrava, que você apoiou a gente lá atrás. Deve ter uns... Acho que você nem tinha vindo pro SBT. Não, foi na Band, foi na Agora é Tarde. Eu lembro do Marcos Castro ir lá no Agora é Tarde pra já lançar o crowdfunding. A gente não estaria aqui se não fosse você, cara. Não, imagina. O trabalho foi de vocês, a ideia foi de vocês e é um jogo reconhecido, veio de uma brincadeira do Marcos Castro, né? Da música. Ele fez um vídeo, uma paródia de como seria uma animação parecendo um videogame. Aí a gente viu, a gente começou como uma banda, uma banda que foi muito mal sucedida e a banda virou empresa de jogo e a gente viu um jogo cantado e falou, se isso fosse cantado e funcionasse no videogame, ia ser teatral. A gente falou, pô, vamos tentar fazer. A gente entrou em contato com ele e falou, cara, demos um documento tecnicamente como é que a gente poderia fazer aquilo ser real. Ele gostou da ideia e aí a gente acabou fazendo bastante sucesso. Vamos ver aí, cadê? Os macacos não param de aparecer Acho que isso é quase uma infestação Pedra aqui, pedra ali, pedra acolá Já consigo fazer uma coleção Tô perdendo a paciência Vou usar da violência pra ter sossego Saiam morcegos com licença Acho que estou no deserto É mesmo calor muito forte Tenho minha armadura Mas queria trocar por um short Esse, na época, não era um estúdio, era? Não, a gente estava mais perto de ser banda do que de ser estúdio Uma coisa independente Igual o Guilherme hoje fez os Terminadores da Lei independente Hoje a gente está com quase 50 pessoas E começamos lá com 4, 5 Foi com lenda que a gente começou E é uma brincadeira local De pessoas, de brasileiros Que ganhou o mercado internacional É, a gente, acho que a gente É um dos poucos desenvolvedores brasileiros Que estamos no canal oficial da Nintendo Do YouTube Que legal Tivemos bastante views lá O pessoal gostou bastante Inclusive eles que convidaram a gente Pra estar na plataforma Que legal Então, começou aqui no Brasil Era uma parada que a gente queria fazer De game com música Que eram coisas que a gente gostava De fazer E acabou Tem muito do humor do Marcos também De escrever a piada ali Tem da música Tem da nostalgia do jogo Que a gente gostava de jogar E juntou isso tudo E acabou dando certo Pessoal, a conversa está boa Mas eu tenho que fazer um intervalo rápido A gente volta já já Não sai daí